Uma visão em 360 graus de Bauru e região, Cidade 360, está no ar. Zeyson D908, Rádio 96FM de Bauru, uma emissora do Grupo JG de Comunicação. 96FM, Rádio Criativa e Nova Cultura, emissoras do Grupo JG de Comunicação, que, em parceria com o Jornal da Cidade e JCNet, apresentam o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. Um ótimo dia para você que sintoniza aqui a 96FM, manhã de quarta-feira, hoje, dia 9 de março de 2022. Muito prazer, eu sou o Ricardo Bizarra e no ar mais uma edição do Cidade 360. Já estamos ao vivo, no rádio, em 96,9, e também em áudio e vídeo, nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, da 96FM e do Jornal da Cidade. E comigo, o economista e jornalista Reinaldo Caféu. Bom dia, Caféu! Bom dia, Bizarra! Bom dia, audiência do Cidade 360. Os dados da pandemia demonstram que o nível de contaminação está em queda e também o número de óbitos caiu consideravelmente. Com isso, a ocupação de leitos da UTI, tanto no setor público como no setor privado, está em níveis controláveis. No Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, decretou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras e não foi somente em lugar público, não, também em ambiente privado. Aqui no estado de São Paulo, o governador João Doria também vai flexibilizar o uso de máscaras. Em seguida, caberá a cada prefeito a decisão sobre o fim desta obrigatoriedade. A prefeita Sueli Rosin, confirmada pela secretária de Saúde, Alana Borgo, irá esperar a decisão de Dória para depois tomar a decisão em nível local. Já abordamos essa questão, mas vale retomar o raciocínio. Na prática, em vários ambientes, o uso de máscaras passou a ser secundário. Eventos sociais, onde servem comida e bebida, as pessoas ficam praticamente o tempo todo sem máscaras. Nos estádios, tanto de futebol como de outros esportes, a máscara ou fica no queixo ou no bolso. Em ambientes familiares, com amigos, poucos usam máscara. Mesmo recebendo desconhecidos, não há rigor nesse quesito. Em alguns ambientes, como supermercados, transporte coletivo, enfim, estabelecimentos fechados, até que o uso da máscara é mais frequente. Muito fruto da fiscalização do local, muito menos do que o comportamento das pessoas. Entendo que chegou o momento de tomarmos a decisão individualmente. Se o meu conforto é usar máscara, uso. Caso contrário, não. Se fui convidado para um evento e entendo que posso ser contaminado com a Covid-19, recuso o convite. Se for, tento ser o mais natural possível. Em resumo, chegou o momento de sermos soberanos da decisão. Se no início da pandemia o isolamento, o distanciamento, o lockdown fazia algum sentido, incluindo o uso de máscaras, agora, depois de dois anos de pandemia, penso que chegou o momento de deixar a tutela do Estado e agirmos individualmente, cada um assumindo a sua responsabilidade e, claro, as consequências. Isso não é ser negacionista, mas sim deixar de ser hipócrita e nos adequarmos à realidade vigente. É isso. Obrigado. Obrigado.